Professores e crianças foram vítimas fatais de ataques à faca nas escolas do Brasil recentemente. E é exatamente por isso que o vereador Marcelo Silva solicita informações junto à prefeitura para saber sobre a possibilidade de instalar portas giratórias com detector de metais nas entradas das escolas municipais aqui de Campinas. É obviamente para você não entrar com objetos cortantes, faca, estilete e as armas também. Isso mais uma vez em razão dos últimos acontecimentos trágicos nas escolas. Existem algumas escolas que já tem isso fora do Brasil, Israel, Estados Unidos. A gente sabe que existe um custo muito elevado para isso. Por isso que, de uma forma responsável, nós queremos levantar esse custo e se é viável que se faça essa instalação. A gente sabe que recursos para a Secretaria de Educação tem. O prefeito Dário tem investido muito forte, como por exemplo a construção de mais 16 créditos. E também é importante a gente saber levantar esse custo, porque muitas vezes você fala isso é inviável, não dá para fazer. Não, é um custo que é possível que seja feito, dá para a gente conversar, como são várias, dá para a gente conseguir um preço menor, enfim. Mas é mais uma ação, mais objetivo para que tipos de tragédias, como mortes, facadas, não aconteçam nunca mais nas escolas. Caso seja possível, quando será iniciado o estudo? Também pergunta o vereador Marcelo Silva. São ações, claro, você não vai fazer isso da noite para o dia, são ações coordenadas, com o corpo de direção, com os professores, treinamento, orientação, psicólogos, corpo pedagógico. Então, assim, você tem o envolvimento de vários profissionais, eu falo que é o multidisciplinar, são várias pessoas trabalhando no mesmo objetivo. Além disso, o parlamentar quer saber quais medidas efetivas de segurança são tomadas hoje em Campinas, para proteger crianças e professores nas escolas municipais de eventuais ataques. A gente sabe que a circulação, muitas vezes, de pais, enfim, até pessoas fora do ambiente escolar é muito grande, né? Então, eu sempre faço uma correlação com os bancos. Os bancos da mesma forma, a gente tem uma circulação muito grande de pessoas. Claro, reduziu a zero o banco, não reduziu, mas ele restringiu praticamente a quase zero o número de assaltos que se tinham, né? Quando você entrava com armas, enfim, objetos...